Bom, seguinte rapaziada, tamo de volta aqui no Zelda Tears of the Kindle, com o Linkão aí, com o Cosplay Shans De Super Saiyajin nível 3, Goku Super Saiyajin nível 3 E nesse episódio a gente já vai começar vindo na escolinha aqui, mano Vocês me pediram pra mim vir aqui pra ter uma aula aí exclusiva das bestas divinas E sobre a calamidade, né mano? Então, já estou aqui, vamos fazer essa aulinha e depois a gente vai vagar por Hylú Meu Deus, a língua travando, mano A dicção tá como? Maravilhosa hoje, né? Vamos vagar por Hyrule, aqui na verdade Kakariko Village, Montanhas dos Picos Gêmeos E finalizar no Deserto de Gerudo Vamos terminar aí as caverninhas, cara Faltam apenas 10 pra gente ver o final do Colten, né? Certo? Então é o seguinte, manos Vamos ter essa aulinha aqui, vocês falaram que é até um pouquinho longa essa aula Então vamos ver qual é que é Ajuda necessária Inscreva-se para se tornar um professor Quer mostrar às crianças a alegria de aprender? Nenhuma experiência necessária Informe-se na escola para mais informações Os candidatos em potencial são bem-vindos para observar uma aula Ali tá falando o Simin Simin que escreveu isso aí, vambora Goku indo pra escola, isso é novidade, hein? Uma lição sobre a calamidade, aqui estamos Let's go Sim, sim, o que é? Ah, é você Link, não vi você Link, você está de volta Não, bobão, não tô não Ah, minhas desculpas pela explosão Claramente você está de volta então Mas e a Princesa Zelda? Ah, a Princesa Zelda ainda está desaparecida Que é a razão pela qual você veio aqui sozinho Isso faz mais sentido A Princesa Zelda construiu essa escola, sabe? Ela se importava tanto com as crianças Tenho certeza de que Essa seria uma das suas primeiras paradas Se ela tivesse voltado, né? Ah No momento estamos cobrindo a história Que foi muito importante para a Princesa Zelda Nós estamos focando na história de Hyrule Junto com a calamidade Sabe, Link, você pode participar De uma aula se quiser A aula de hoje será uma aula de história A história de Hyrule está profundamente Entrelaçada com a calamidade E isso não é exagero Hum Interessante isso aqui, né? Vou dar uma olhadinha no OBS ali Que agora há pouco eu coloquei para gravar E daí ele parou de gravar sozinho, mano A calamidade foi visitada na terra de Hyrule Várias vezes Antes Ela foi selada 10 mil anos atrás Eu nasci Musiquinha, né? Pela Princesa Sagrada E um herói empunhando a espada Que sela a escuridão Isso não é apenas um conto de fadas? Com o tempo, histórias e lendas Lendas às vezes se confundem Todas essas coisas de cerca de 10 mil anos atrás E tal Quem se importa? Você tem alguma imagem ou prova Para comprovar esta chamada calamidade De 10 mil anos atrás? Não é um conto de fadas, garanto Estes são eventos históricos reais Isso é um problema Vou precisar mostrar a eles Algum tipo de representação da calamidade De 10 mil anos atrás Caso contrário, esta lição terminará logo Sinto muito, Link Não foi assim que pensei que a aula seria Se eu conseguisse prever as coisas Teria pego e emprestado a tela de A tela que descreve a calamidade No salão da Senhora Impa A gente tem a foto A gente tem a foto Por incrível que pareça A gente tem a foto, mano Nossa, não vou precisar ir lá Tirar a porra da foto, velho Meu Deus do céu A Vila Cacareco Onde o salão está localizado Também está em Necluda Há muito... Mas é muito longe A Noroeste Para uma visita casual Se ao menos eu pudesse mostrar A essas crianças Uma imagem detalhada da tela Representando a calamidade Acho que eles entenderiam Embora eu suponha Que não seja mais O salão da Senhora Impa Agora, né? Mais correto chamá-lo O salão da Senhora Paia Ensine-me uma lição Vamos lá A gente tem a foto Então Para esta aula Nós iremos rever a calamidade novamente E vamos começar revendo Nossas últimas Lições Senhor Simim Você pode provar algo Por isso? Penteiro do caramba, cara Não é mais provável que Com o tempo A história e a lenda Tenham começado a se confundir Ainda estamos falando sobre Coisas que aconteceram Há 10 mil anos Você pode apontar Para alguma pintura Ou imagem Que realmente Mostre que Mostre que houve Uma calamidade 10 mil anos atrás Posso ver Que terei que mostrar A turma A tela Representando a calamidade Para seguir em frente Com o meu plano de aula Deixa eu Mandar um olá A turma Vamos mandar um olá A turma primeiro Eu gostaria De poder mostrar As crianças Uma imagem detalhada Da tela Representando a calamidade Encontrada Na Vila Kakariko Village Nossa, agora eu fiz igual O David Jones, né? Vocês entenderam O que eu dei, mano? Acho que eles entenderiam Rapidamente Se tivessem Uma ajuda Uma ajuda visual Assim Vamos falar com ele O que devo fazer? Uma foto Dela serviria Qualquer coisa Para mostrar As crianças Como é a tela Como é a tela Que representa A calamidade Eu tenho Toma O que é isso? Uma tela Representando a calamidade Classe C Por favor Tome nota aqui Essa é uma Rara oportunidade De ver uma Fonte primária Sobre a calamidade Uau Isso parece A coisa real Então a lenda Era verdadeira Isso é incrível Sabe? Ver isso Faz parecer Que pode ter Acontecido Ontem Bem Se você tem Provas documentadas Isso é bom O suficiente Para mim Vá em frente Senhor Simin Conte-nos O resto da história Sobre a calamidade Ah, claro Muito obrigado Link Minha aula Sobre a calamidade Pode ser longa Mas espero Que você fique De qualquer maneira Talvez mais tarde Não Vamos assistir A aula Do véio Meu Deus do céu Como café é bom Né, mano? A calamidade Visitou as terras De Rarulia Várias vezes No entanto 10 mil anos atrás Havia bestas divinas Construídas pelos Sheikah Usando sua tecnologia Avançada 10 mil anos atrás Já existia As bestas divinas Mano Interessante Isso aí Não era 100 anos Atrás não Que eles construíram Cada uma delas Eram controladas Por um piloto Habilidoso Com a espada Que cela a escuridão E o poder Da princesa sagrada O herói antigo Deteve a calamidade Por muito tempo Depois Disso As terras de Rarulia Conheceram a paz Mas o momento Em que o povo Se esqueceu Da calamidade Foi o momento Em que ela Voltou para ameaçá-los Mais uma vez Conte-nos mais Quando tudo isso Aconteceu Tudo isso aconteceu Há 100 anos atrás Quando um oráculo Profetizou O retorno Da calamidade A família Real Se inspirou Nas lendas Do passado Eles Escavaram E encontraram As bestas divinas Olha só Que interessante Membros Habilidosos Dos povos Rito Goron Zora E Gerudo Foram selecionados Para pilotá-los Eles foram Chamados De campeões Com o portador Da espada Que cela a escuridão E a princesa sagrada Todas as peças Da lenda Estavam no lugar Mas dessa vez A calamidade Não seria vencida Tão facilmente Aconteceu Alguma coisa Infelizmente A princesa sagrada Não conseguiu Despertar O poder sagrado Dentro dela As bestas divinas Foram dominadas Pela calamidade E ataques Selecionados Para pilotá-los Aqueles selecionados Para pilotá-los Perderam Suas vidas No processo Pior ainda O herói Empunhando a espada Que cela a escuridão Foi gravemente ferido Justo quando Tudo parecia perdido A princesa sagrada Assumiu o seu poder E dedicou Todo o seu ser Para manter A calamidade Sob controle Por cem anos Todos estão Acompanhando até agora Depois de Passar cem anos Adormecido O herói Empunhando a espada Que cela a escuridão Despertou Suas feridas Cicatrizaram Ele reconquistou As bestas divinas Com a ajuda De vários aliados Incluindo alguns Dos Dos descendentes Dos campeões E no final O herói derrotou A calamidade E a sagrada Princesa Parou O maligno Desculpe Me emocionei um pouco No final É uma história Verdadeira Bem forte Tudo que temos Nossa terra Nossas vidas Nossa Civilização Devemos Devemos Isso a todos Aqueles que Que por ela Lutaram Ao longo dos séculos Uau Eu quero ser Como o herói Antigo E dar Boas Vidas A próxima geração Também Isso foi Esplêndido Palavras Não expressam Minha satisfação E eu não poderia Ter feito isso Sem você Nos mostrando A tela Link Mais uma vez Muito obrigado Por sua ajuda Ah isso mesmo Você deveria Ganhar Algo por toda Sua ajuda Isso serviria Cara muito top Em mano O que vocês acharam Rapaziada Com os novos Vegetais sendo Desenvolvidos Eles estão Colhendo Menos arroz Atualmente É uma pena Pois é um dos Meus favoritos Você deveria Provar Você mesmo Link Falando em arroz Nos próximos Nosso próximo Assunto É Economia Doméstica Planejei Aproveitar A ocasião Para falar Sobre pratos Que usam Arroz Filiano Cara Tem mais Coisa Ainda Acabou a missão Já Completei Obrigado Novamente Por mostrar As crianças A tela Representando A calamidade A aula De história É normalmente Um pouco Lenta Para o Para o Gosto Das Crianças Nossa Ligou um carro Barulhento Na rua De trás Aqui Eu acho Que não está Saindo No microfone Não Espero Essa última Aula Pode ter sido A primeira Vez Que eu vi Os garotos Gostando Tanto De uma Aula De história Nossa Próxima Aula É uma Lição De economia Doméstica Naturalmente Você está Você está Livre Para ver Novamente Se o assunto Te interessar A aula De hoje É sobre Economia Doméstica Comida Essencial Para Nossa Sobrevivência Um senso Culinário Aguçado Pode ajudá-lo A manter-se Vivo Neste mundo Perigoso Gostaria de fazer Uma pergunta A todos Que prato Você consegue Misturando Tempero Gorão Arroz Celiana E carne Crua Temperos Gorão São as Coisas Picantes Que vendem Na cidade Os Gorão No Nordeste Certo Se tiver Tempero Gorão A resposta Só pode Ser Curry Mas a Única Outra Coisa Na receita É carne Crua Certo Então Obviamente A resposta Tem que ser Curry De carne Sim Correto Essa deve ter sido Fácil Para todos Vocês Que tal Essa Pega o Tempero Gorão Arroz Celiana E mistura Em extrato De monstros Tempero Gorão Arroz Celiana E mistura Em extrato De monstros O que você Obtém Então Monstro O que Mas as partes De monstros Não são usadas Apenas Para remédios Sim Se você Tentar Cozinhar Com parte De monstros Será sempre Um desastre Ninguém comeria Curry Feito com Materiais De monstros Essa pergunta É uma pegadinha Ei Acalme-se Crianças Essa lição Pode ser Muito avançada Na verdade Combinar Extratos De monstros Tempero Gorão E arroz Liano Faz Curry De monstro Mas A julgar Pelos Seus rostos Céticos Vocês Não vão acreditar Em mim A menos Que eu coloque Um prato Desse Na frente De vocês Adoraria Fazer Um pouco De curry Para eles Mas Eu não Tenho Qualquer Extrato De monstros Me disseram Que pode Ser obtido Na cidade Tarwe Ao norte De Akala Meu Deus Mano Tá chovendo Eu tenho Extrato De monstros Toicinho Sombrio Eu tenho Extrato De monstros Mano Eu não sei Se eu tenho Tá ligado Eu queria Carne Crua Esse aqui Arroz Reliano Tempero Gorão Cadê O Tempero Gorão Mano Mano Eu já Não sei Rapaziada Vocês acham Compensa Fazer o resto Dessas missões Se compensar Deixa nos comentários Que eu tento Fazer Manos Mas eu acho Que o importante Ali era a calamidade A minha historinha Da calamidade Foi muito boa E agora Que a gente vai Fazer o seguinte Vamos pra Kakariko Village E vamos tentar Ir nessas caverninhas Aqui Manos Só que eu vou Aqui por cima Obviamente Né Vambora Olha só O que temos Aqui Pega Isso aqui Testamento Do Sábio Tá bem Em cima Nessa ilha Aqui Eita Tá bem Em cima Nessa ilhazinha Aqui Em cima De Kakariko Village Tá Bem aqui Vamos dar Uma formada Nessas pedrinhas Aqui Rapidão Antes de Prosseguir Posso Presentir O perigo E o caos E ninguém Agora Vai Me amedrontar Quem é esse Xe Dragon Ball Manos Vambora Tentar achar A caverna Cavernosa Aqui Mano É sério O que é isso Mano É sério O que é isso Véi Olha Olha isso Aqui Rapaziada Eu cacei Pra caramba Olha Onde é A caverna Cara Que bagulho Genial Na boa Que bagulho Genial Sensacional 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 Simplesmente Sensacional Teve uns Uns 6 minutos Pra procurar Pra achar A caverna Que bagulho Que bagulho Que bagulho Que bagulho Que bagulho Ah é Dá pra mim Entunar o gorro No nível máximo Lá agora E já era A caverna Já tá feita Vamos subir Saiu onde era Uma shrine Quer ver Ó Shrine Ficava ali Depois da ponte Onde a gente Descobria lá O traidor Beleza Qual que é a próxima Tá no morrinho De Kakariko Village Acho que eu já vou pegar Esse teleporte aqui Acho que é mais fácil Né rapaziada Pega esse teleporte aqui Faz essa Essa Depois plana pra cá E a gente faz As dos picos gêmeos Também né Então vamos lá Tem uma paradinha aqui Que eu não desbloqueei Mano Deixa eu colocar Cinco paradas aqui Pra desbloquear tudo Ó Vocês podem ver Aqui no mapa O sonoro é calma Daqui né Mano E aí Pegou tudo Que vem Ah Vem 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 Então o que eu vou fazer Aqui é o seguinte Vou colocar Cinco desse aqui Nossa Vai chapar De bagulho Aqui Meu Deus Do céu Mano Não para de cair Mano Meu Jesus Caraca Caraca Ó Aquela caverninha ali Da cachoeira ali Foi muito Foi muito top Mano Cara gostei demais E a caverninha Já tô vendo aqui já Beleza Outra caverninha Minúscula né Pra entrar agachada Ó Já tô vendo ali O lugar pra gente ir Tem inimigos também Vários ovinhos aqui Vou nem mexer com esse sapo não Vou nem mexer com esse sapo não Pior que eu gosto dele Tá ligado Ah vou largar essa merda aqui Mano Vamos usar aquele escudinho ali Talvez eu me arrependa no futuro Ou não né A gente vai usar o Hillian Shield Pra ir pra batalha final Show Faltam mais oito só mano Vou dar um ascender Vamos pro roxinho ali então Mais um Ah esse jogo mano Eu fico tão calmo jogando ele cara Gosto cara Mas mano Esse jogo aqui é sensacional É um prazer mano É imenso Tá trazendo essa série aqui pra vocês Manos E o feedback positivo Que vocês dão nos vídeos aqui Mano Ajuda que vocês me dão com os membros E Com os valeu demais aí mano Só me motiva a gravar mais Agradeço muito aí De coração A cada um de vocês Manos Como que eu não tinha visto Essa caverna aí Olha o tamanho Dessa bagaceira Ah não Odeio aquele bicho ali embaixo Caminho para os Pântanos Nossa Tá cheio de masqueico aqui Fodeu Ah Cala a boca Jogar ele para a água Nossa E o nobo dando a marretada Fih Ah Quebrou a lança Quando eu tava farmando lá Os cristais Aí eu acabei fazendo outra Aqui mano Só que ela tá nível 78 Na caverna Por algum motivo né Eu não sei Vou utilizar ela mano Vou pegar a arma dele aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá a arma Nível 18 Dá pra fazer uma lança top Comecei a gostar mais Jogar de lança Nesse jogo né Eu vou Tacar isso aqui No bico dela Fica meio feia Fica Mas a lança Fica forte pra caramba Meu irmão Vou até usar ela Pra quebrar isso aqui Nível 50 Eu tô também guardando Só recurso A gente tá no final do jogo Daqui a pouco a gente Zera o jogo E eu só guardei o recurso Tá ligado Tá parecendo o Resident Evil Eita Pior que essa aqui Também é boa Mas deixa ela aí Vou atravessar pro outro lado Lá Tentar achar o O Google Frogerson Enquanto isso a gente vai Farmando né Rapaziada Ah lembrando de vocês Que agora tá tendo Live direto aí Na Twitch Tá rapaziada Ainda não decidi Os dias certinho Que eu vou Fazer o live Mas é bom Vocês seguirem lá Que a Twitch Notifica sempre Eu sempre faço Live a partir das 6 da noite Eu jogo até umas 8 Às vezes até um pouquinho mais 8 e meia 9 horas Ou até um pouco mais Se vocês puderem Tá na descrição do vídeo Se vocês puderem Dar aquela seguida Eu vou focar na Twitch Pra fazer as lives E também algumas séries Que vai rolar aqui no canal Eu vou fazer gravando lá Tipo Red Dead Redemption 2 Eu acho que é mais interessante Eu zerar em live E se ficar muito foda A campanha Eu vou fazer gravando tudo Eu trago pro canal episódios Né mano E vocês podem Obviamente participar Dessas gravações Né mano Que interessante Podem me dar dicas Ao vivo do que fazer lá E tudo mais É uma maneira De a gente De a gente se ajudar Na comunidade Né rapaziada Então o link Tá na descrição Aí Do meu canal Lives on Twitch É só escrever Araújo Oficial Que vocês me acham Lá na verdade Eu acabei de criar A paradinha lá Acho que eu já tô Com uns 50 seguidores Manos Já tô fazendo Algumas lives De God of War Ragnarok Lá Da delícia Do Valhalla Eu vou jogar Algumas vezes Antes de trazer Ela pro canal Aqui mano Eu vou enfrentar Esse Talos aqui Levanta Fiot Acerta o bagulho Amor de Deus Mano Chega a chapa Ele poder acertar Mano Porque ele tava Vesgando tudo Pior que tem Esse negocinho Aqui hein Ah eu vou Eu vou fazer O seguinte Aqui mano Deixa eu ver Uma arma Que eu não usei Ainda Tá ligado Uma arma Que eu não usei Ainda Essa aqui Eu já usei Bastante Master Sword Falta Falta muito Tempo ainda Pra Dar o recarga Eu posso fazer Na espada Do herói Mano Ah senão A gente nunca Vai também Usar essa espada Do herói Dá pra comprar Ela depois Também Nível 38 Vamos usar Ela pra quebrar As coisas Não faz mal Não vai ficar Só ocupando Espaço No inventário Aqui a gente Vai acabar Não usando Então vamos Seguir em frente Eu acho Que aqui Era bom Fazer um barquinho Hein manos Isso aqui Tá com cara De que vai dar ruim E olha só A caverna A gente entrou Aqui Olha o caminho Que a gente Tá fazendo Todo Aonde Será que Ela vai Sair Será que Ela vai Sair Aqui 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 A gente Tá indo Pra Aquele rumo Na verdade Caraca Então Opa Morceguinho Eu quero Eita Tá Vou fazer Um barquinho Aqui Então Guys Na verdade Olha o Bubufrog Onde tá Lá Manos Tá Vou fazer O barquinho Vambora Se não tem A madeira Vamos usar O gelo Aqui Né rapaz Tá Feito O barquinho Manos Usei Uma flecha De gelo Pra criar Uma Plataforma E vambora Se vocês não tiverem Madeira Por perto Nenhuma tábua Nenhuma árvore Nada É só fazer Assim Manos Lembrando Pra não Utilizar Nenhuma arma De fogo Né Perto Tudo isso aqui Porque senão Vai derreter O gelo A questão é o seguinte Agora Será que eu consigo Acertar o Bubufrog Com o Yonobu Mano Vou nadando Que é mais Negócio Exatamente Sair aqui Na caverna Onde eu falei Interessante Né Achei bem Interessante Essa caverna Aqui Na verdade Que top Esse lugar Aqui Que isso mano O bagulho Desmontou Achei derreteu Um pouco O gelo Né Não posso Mais levar A refeição A gente já Bate um Ranguinho Aqui Não faz Mal Vamos subir Aqui Rapidão Olhadinha Pra ver Se não tem Nenhum Baú Tem aquelas Paradinhas Ali O próximo O próximo Local Que a gente Precisa Ir Tá Aqui Então É mais fácil Eu pegar Essa shrine Aqui É isso E planar Pra cá Ou a gente Pega um Cavalo Vai pra lá E depois A gente Volta Pega um Cavalo Vai pra lá E depois Volta Mais negócio É isso Mesmo Deixa eu só Pegar isso Aqui A gente Já teleporta Pra lá E vamos Com o Escuridão Dessa vez Rapaziada Esse cavalo É muito lindo Todo pretão Coloquei a A cela E a rédea Real Né A gente Vai com ele Aqui Nesse estilo Os cavalinhos Vamos lá Mano Partiu Tentar Achar A caverninha Que tá Aqui na Frente Já tá ali A caverna A caverna Óbvio Óbvio Que eu ia Dar uma Reladinha Pra escutar Essa trilha Sonora Maravilhosa Né E a gente Ainda Contemplar Aí O O Naidra Né Nos ares Ali Mano Esse jogo É fabuloso Fabuloso Mano Tem uma área Ali que eu quero Dar uma olhadinha Depois de sair Dessa caverna Também Ah filhão Você já vai tomar Uma flechada Bomba tão grande No meio Do seu tolo Sem tempo Meu parceiro Não esqueça Que essa roupinha Tem isso Né Calma aí Que eu vou Me destransformar Do super Saiadinha Aqui Mano Esse aqui Fica legal Também Ah Ah É Eita Eita Para não ficar perdendo RUPIES Atoa Né Mano A única coisa Rumia Disso aí É as RUPIES Que você perde Quando você tora Uma bolachada Mas é Também É só Dez Só Dez RUPIES Que Perdem Mas Olha aí E E E Eita, 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 vai Eita, já quebrou a arma, mano Então, agora a gente vai quebrar A espada do herói, né Na verdade, pode quebrar Isso aqui primeiro E agora dá pra pegar aquela porcaria Daquela lança Não achar nada melhor Aqui embaixo, a gente pega a lança, mano Caralho, tomei um susto, tá E vambora, rapaziada Tô indo pros picos gêmeos agora Tem mais duas cavernas pra gente fazer Naquela lá não tinha mais nada Eu já até tirei a marcação aqui, ó Cadê? Aqui, ó Completamos Marquei já os dois picos gêmeos E depois vai só faltar Essas aqui de... De Gerudo, né, mano Eu posso só ser até que eu já Faça essas aí A gente vê o final lá do Colten E volta aqui e enfrenta umas moldugas Que eu tô devendo pra vocês também, mano Enfrentar as moldugas A gente não enfrentou ainda nessa... Nessa série, né Vambora Eu já tô ficando com saudade Desse jogo, mano Reta final Vou falar pra vocês, viu Esse jogo aqui é simplesmente maravilhoso, cara Amei cada segundo aí, rapaziada E agradeço mesmo de coração A todos vocês que me acompanharam até aqui Vou dar uma olhadinha pro outro lado Pra ver se... Nosso amiguinho tá por aqui, não Vamos seguir Eu ia colocar a hipona Mas... Falei, ah Vamos dar um rolezinho Com o escuridão Vou variar um pouco Os cavalinhos também, né Bom, deixa eu parar aqui Provavelmente tá aqui a parada, mano Eu jurava que ia tá aqui a caverna, tá ligado Só falta tá lá em cima Um bagulho de coroque aqui Eu queria só saber onde tá A bendita caverna, mano Meu amigo Fazer esse coroque aqui rapidão Isso tá bem easy, né Eu desci aqui, mano Eu nem sei se era pra descer aqui, velho Mano, olha onde eu tô, rapaziada Eu não achei a desgramada ainda da caverna, velho Agora eu achei, cara Puta que pariu Olha onde ela tá Tá, beleza Eu vou colocar uma marcação aqui de teleporte, velho Ah, eu não vou escalar tudo isso aqui, não, mano Vocês não chegaram a ver Só cortei o vídeo Mas, mano Vocês não têm noção do bagulho, mano Ah, basta tentar encontrar outra, né Tá logo ali embaixo Impressão minha Deixa eu ver se tá logo ali embaixo Ah, tá logo ali Ok Acabou de pegar um desse aqui, né Só que a caverna é mais profunda do que eu imaginava, eu acho, mano Vou dar uma olhadinha ali Ó, tem armadura pra pegar aqui Eu vou fazer isso, né Não tem por que não pegar armadura, né Eu só vou preparar mais essa lança aqui Nível 16 Vou fazer Vou fazer, deixa eu ver o que eu faço Fazer com uma dessa aqui não faz mal Olha aí Terminar de gastar isso aqui Presta atenção, manos Eu já vou tirar uma foto disso aqui Pra cá, rapaziada Porque uma aqui é... Como que eu posso dizer? Uma é reflexo da outra Se for no mesmo sentido Se for no mesmo sentido Do Breath of the Elder Pra fazer aquelas duas shrines do Piclos Gêmeos É mais ou menos isso aí, mano Então eu vou lá Fazer aquela Voltar e fazer essa aqui O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte Pra quem não tem medalhão de viagem Se fodeu, né Só digo isso pra vocês Eu acho que é isso, né Se não for A gente já tem um teleporte Pra voltar lá e continuar Aham, olha aí, ó Olha aí como é que é a parada Vocês estão vendo aí Como é que é a parada? É isso mesmo Aí a questão é o seguinte aqui Eu já vou deixar outro medalhão aqui Não dá pra subir Não dá pra subir Não dá pra interagir nisso aqui E vou procurar o Bubble Frog Beleza, tá logo aqui É isso, né Essa caverna aqui tá concluída Só que eu vou deixar ali Porque eu não sei se Quando eu abrir aqui Esse pico aqui Se vai acontecer alguma coisa pra cá Então vamos lá Agora vamos tentar ver a imagem aqui Álbuns Olha lá Deixa eu ver como é que funciona A parada, mano O foda é saber Eu acho que é assim, né É uma bem no meio Bem no meio Bem no meio aqui Uma bem aqui, ó Depois Uma nessa reta aqui E uma nesse canto aqui, tá vendo? É isso mesmo Sensacional, né Não preciso nem falar nada pra vocês, né Isso aqui foi épico Camisa do Tingle A gente tem agora o set completo do Tingle Ele faz parte de algum outro Zelda, né Eu não conheço esse Tingle, não, mano Se vocês puderem me falar nos comentários Definir bônus, velocidade noturna É o mesmo bônus lá do A roupinha do Dark Link, né Eu sei que o Dark Link Acho que é do Ocarina of Time Vamos lá no outro aí, rapidinho Pra ver Se Aconteceu alguma coisa É, aqui infelizmente não aconteceu nada, né Poderia ter aberto uma porta aqui Mas legal Eu peguei a referência aqui do Do Breath of the Wild, né Essa foi a referência que eu peguei Mas tá aí, rapaziada Vamos iniciar esse vídeo por aqui No próximo episódio, então A gente vê o desfecho final do Colten Finalmente, mano Beleza Vamos ver o que vai acontecer com ele Se eu não me engano Lá, acho que era num total de 101 Bubufrogs, né Ah, mano Vai morrer todo mundo aqui Conseguir pegar Morre todo mundo A gente já tem um total de Cadê, 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 cadê 97 Então faltam 5 5 não 4, né É 91 É 101, não é 102 E são as 4 que estão Marcadas aqui Meu chapéu É, tá final do jogo, mano Fazendo isso aqui Eu não sei mais o que fazer De secundário aqui não, rapaziada Sinceramente Pra mim A gente já fez tudo Eu só não sei como eu completo ali Tá vendo, ó Faltando dois corações Não sei como eu completo aquilo ali Eu vou dar uma pesquisada Antes Se eu não achar nada A respeito Eu vou Começar a seguir a exploração Pra debaixo do castelo de Hairul Ele lá Acender a última lâmpada E E em seguida Zerar o game, mano E encerrar essa Grandissíssima série Aí, mano Porque, meu Deus A maior série do canal E eu curti cada episódio Gravado aqui, mano Ficando por aqui, então Se vocês querem me ajudar aí Dar uma força pro canal Ajudar a contribuir Na produção dos vídeos Aqui Dos episódios Se torne membro do canal Com isso vocês já tem acesso Antecipado aos vídeos aí Beleza? Provavelmente quando sair Esse episódio no canal Já vai estar completo, tá? Completa a série aí Pra vocês assistirem, mano Beleza? Lembrando pra se inscrever Lá no canal da Twitch Pra vocês acompanharem as lives Começar a jogar uns joguinhos lá Tô a fim de zerar Os GTA San Andreas Lá de novo Em sequência Depois que eu gravar aqui Red Dead Redemption Ó Está o Nox Acho que é isso aqui Que a gente precisava Lá pro Com o carinha, né? É isso aí mesmo Depois que a gente gravar O Red Dead Redemption 1 Que eu vou jogar Depois que acabar Aqui a série de Zelda Eu vou fazer gravando, mano Eu não vou fazer em live Eu vou fazer gravando Por episódios E o Red Dead 2 Eu vou fazer em live E já gravando eles, mano Beleza? Aí mais pra frente Ou corta episódios Ou corta episódios A live, né? Faço uns episódios aí De 40 minutos cada 30 minutos, sei lá E vou postando Vou postando um por dia Aqui no canal Beleza? Ah, mano Eu não passei reto aqui, né? E também tem um valeu demais No vídeo aí, rapaziada Nossa, a música tá muito alta Esse filho da puta Tá me vendo ainda, velho Valeu demais no vídeo Vocês podem mandar um superchat aí Deixar um comentário fixado aí Pra ficar permanente fixado Eu não sei se tem valor mínimo Pra essa doação Daí vocês vão ter que Viver aí e falar pra mim, mano Beleza? Então antes de encerrar aqui também Vou fazer o seguinte Vou lá ver O paraglider aí Que a gente desbloqueou, mano Só que a gente começou o episódio aqui Vamos terminar o episódio aqui, né, mano? Nossa, todo cinza Quero ver isso aí, mano Então, agora não falta mais um A gente completou todo o arsenal aqui de De parapentes, né, mano? Nossa, esse aqui é bem minimalista, cara Mas eu gostei Vou utilizar ele um pouco Até a gente Achar um outro, meu Deus Eu sei que tem o de O parapente de Majora's Mask, mano Da máscara de Majora's Muito, é o mais bonito do jogo Nossa, esse aqui é muito louco, cara Olha isso aqui Ele brilha no escuro Nossa, esse aqui é um dos mais bonitos também, mano Gostei demais Mas o da máscara de Majora's também É tão bonito quanto, mano Esse aqui me surpreendeu, de verdade Eu não imaginava que ia ser tão bonito, não Mas eu acho que ele só brilha A noite, né Na parte da manhã Acho que ele fica todo Todo cinza Todo minimalista Mas é isso, rapaziada Vou ficando por aqui, então Muito obrigado pela presença de todos E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON